Viva malto, o meu nome é Ruben Branco, eu sou a Stand-Up Comedian e foi ontem que estreou a nova edição do Big Brother. Vai começar o Big Brother. Como já é a panágio deste canal, eu fui ver o que é que aconteceu dentro da casa. Isto porque eu sei que muitos de vocês não foram e que estavam ansiosos por saber Ruben, tu entraste? Ruben, tu vais participar? E não, eu não participei. Aliás, eu até tenho dificuldades em saber como é que eles não foram capazes de chamar um gajo que no questionário de inscrição deu respostas tão boas como Quem foram as principais pessoas na sua infância e porquê? Os meus avós e os meus pais, porque nunca deixaram que me faltasse nada. Por outro lado, os meus pais vinham o Big Brother, por isso acho que vou votar nos meus avós. Ou então, décima primeira pergunta, conto-nos a sua primeira história de amor. Éramos jovens e a nossa relação não foi bem aceita, nem pela minha família, nem pela dela, que por acaso era a mesma. Ainda hoje sinto saudades da minha prima. E até mesmo, qual foi o momento mais feliz da sua vida e o mais infeliz? Esta é a trigésima nona pergunta e aqui eu sinto que brilhei, porque eu disse O mais feliz foi quando fui ao vontade de rir. O mais infeliz foi quando me percebi que isso era na SIC, até porque a TVI é incrível. Ah, não me chamaram. Não entendo. Sinceramente não entendo como é que não me chamaram. Ah, se calhar também pode ter sido que houve um vídeo em que eu disse isto. Aí ia personalizar coisas para os concorrentes. E depois vão atribuir cada coisa a um concorrente. Opa, nunca vi. Juro que nunca vi isto a acontecer. Quem aquechou esta merda? Uma ideia. Interessou a outra corona. E houve outro vídeo em que eu disse isto. Ora, a gala começa com um panda a entrar na casa. Um panda na ericeira. Ah, o que é que isto se viu? Para nada. E ainda houve aquele vídeo em que eu disse isto. Pois é, pá. Mais uma semana, mais um vídeo sobre o Big Brother. Desta vez eu até estou em pé. Porque é assim. Acabei de escrever o guião e tal. Ativar os apontamentos para o vídeo de hoje. E o Big Brother está finalmente a chegar àquela parte que nós conhecemos do Big Brother. Que é o quê? Que é aquela parte que começa a irritar. Acho que afinal já percebi porque é que eles não me chamaram. Mas não vamos perder mais tempo. Vamos diretamente àquilo que interessa. Quem é que são os concorrentes? Sou Ana Maia, tenho 29 anos e venho de Braga. A primeira concorrente é Ana Maia. Sou atriz. Estão a reconhecer-me? Não. Vem de Braga, 29 anos. É atriz. 29? Não. Faço 30 anos no dia de estreia. Parabéns a mim. Epá. Realmente tão estranha não estar a ver quem é que tu és. Porque ela tive uma capacidade. Eu estava a ver aquilo e fiquei... Ei, meu. Ela está mesmo espantada. Fantástica a atriz. Pena aos malucos do Riz já teriam acabado. Senão ela vinha só para fazer aquela cara. Adoro leres e por acaso até estou a escrever um livro sobre a mais linda história de amor. Isto acho bonito. Porque se há romances que envolvem paixões arrebatadoras, contos de fadas, provas de amor. Porquê é que não pode haver um romance também em que eles estão dentro de um reality show? Oh, Daniel, é claro que eu te amo, mas... Mas eu tenho de te nomear porque eu quero a imunidade. Ai, o sofrimento de quem ama. Mas ama quem? Eu sou o Daniel Oliveira, sou de Braga, tenho 33 anos. Trabalho numa empresa de eletricidade, ou melhor, trabalhava. E nas minhas horas vagas faço de barbeiro. O Daniel trabalhava numa empresa de eletricidade e nos tempos vagos é barbeiro. Mas eu gosto que ele diga, eu tinha um trabalho, já não tenho, mas nas horas vagas sou barbeiro. Ou seja, esse é o teu trabalho. Porque se tu trabalhavas numa empresa e já não trabalhas na empresa, todas as tuas horas são vagas. Por outro lado, eu até entendo que ele seja barbeiro só nos tempos vagos e que essa não seja mesmo a profissão dele. Até porque o homem tem um penteado que parece uma base para copos. O gajo tem aqui uma cena... É diferente só na parte de cima. Parece que lhe passava-se uma trincha e ele ficou diferente. Parece que é um penteado em homenagem aos heliports dos hospitais. E além disso tem um carro que eu sempre sonhei, que é um carro de alta performance, e adora velocidades. Boa, boa, boa. Fico contente, puto. Fico contente. Ainda bem que isso é uma cena sobre ti. É, eu tenho um carro de alta performance. Eu estou-me a imaginar a entrar no bico-barada. Olha, eu sou muito eu. Portugal lá fora vai estar a ver. As pessoas sabem que eu sou lá dentro o que sou cá fora. E acima de tudo tenho uma airfryer, que eu adoro. Quando o teu carro faz parte da tua personalidade, Daniel? Uh, pois costumo a dizer. A cena que a malta compra carros caros e não sei o que para compensar. Pois. Mas isso agora não interessa nada, até porque eu acho que eles são um casal perfeito, porque combinam muito bem. Se não reparem, ela é uma loira de raízes pretas. Ele tem o cabelo preto, mas o topo é loiro. Isso eu até acho que se eles algum dia trocam as partes de cima, fica cada um com um penteado completo. Um todo preto, um todo loiro, e assim está bem. E deixavam de ter este aspecto de casal do ano do bairro social. Que é um ótimo prémio para se ganhar. Ganha-se cabazes. Não te assaltam a casa durante 3 meses. É bom. Próxima concorrente. Joana Tofu. Esta é a primeira tia zoca da casa. Faz falta, de vez em quando, vir assim uma tiazinha. Não é? Ai, uma tia... Ai, eu tenho 4 filhos. Ai, que loucura. Vou entrar no meu lugar e eu só estou alrojada. Minha mãe não sobe. Aliás, minha mãe estava a saber agora. Olá, mãe. Ai, eu sou tão alrojada, mas eu não disse à minha mãe. Agora imagina, oh Joana, o que você foi fazer. Não é pela sua mãe sentir-se mal para ver na televisão. A tia Tofu, que é assim que eu vou chamar a mãe da Joana daqui para a frente, a debater com a empregada lá da casa sobre como a filha anda no Big Brother sem saber fazer nada. Ai, oh Rubem, não ataste tu com o preconceito. Só porque ela é uma tia zoca não faz nada em casa. Eu gosto de cozinhar. Cozinho básico. Não ponham cá feijoadas e orelhas e essas coisas que... Claro. Até ainda partiu uma unha. O que é que eu não gosto mesmo de fazer? Passar a ferro e limpar casas de banho. Isso é tudo muita coisa. Oh Joana, não faça nada disso, minha querida. Até porque a Joana tem uma profissão. Atenção, não estou aqui a dizer que ela anda a viver com o dinheiro dos outros. Não. Ela tem uma profissão. Ela tem uma loja de roupa online. Ou seja, isto no fundo foi... Pá, a gente precisa de uma tia zoca, tipo a pipoca. Tem de conseguir ter bom gosto na roupa, pá, um bocado como a pipoca. Então vamos buscar esta que tem uma loja de roupa que é seguida pela pipoca. Foi o mais perto que eles conseguiram de ter alguém, tipo a Ana Gracia. No fundo é quase como se fosse uma pipoca de marca branca. Mas não é momento único. Por falar em marca branca, o próximo concorrente. Miro Vemba. Mais conhecido por Miro Vemba, né? Aqui fica esquisito de eu dizer que é marca branca. Eu entendo. Mas como não há dinheiro para o Gilmário, vem o Miro Vemba. Vem para Portugal, a trabalho, para gravar um programa com o meu irmão. Aqui é o Gilmário Vemba. Começa-me a preocupar. Gilmário está em todo lado. Agora vem o Mirco. O Mirco está em todo lado. Os Vembas estão a dominar isto. Eu fico só à espera que o Pai Vemba mude sexo para eles serem oficialmente as Kardashian dos Palop. Próximo concorrente. Diana Lopes. Diana Lopes. Tenho 28 anos. Venho da Maia e sou empresária no mundo da moda. Tenho uma loja por conta própria com a minha mãe. Temos uma página com mais de 80 mil seguidores. Tenho uma página com 80 mil seguidores na loja. Eu já começo a entender as escolhas da produção. Eu acho que a dada altura a malta se juntou e disse assim. Olha, isto a nível de Big Brother, pá, não temos concorrentes como deve ser. Já sei. Vamos arranjar uma alta que mesmo que isto dê merda, nos arranja descontos na roupa. Assim, quando a malta da produção for reunir com a Cristina Ferreira, vão voar nas orelhas. Vão, mas vão muito bem vestidos. Estou mais feliz assim. Só se for para si, menina. Ó, para si é que sim. Agora, depois de me ver, avisa-o já. Conheceu o amor da sua vida. Diana, Diana, Diana. Fazer-se ao Big. Então, Diana. Mas eu acho que a Diana se vai safar. Porque a Diana tem olho para isto. A Diana já sabe o que é que é preciso. Ou ser um casalim, ou ser próxima da produção. A miúda está a juntar os dois. Isto é bicho que sabe. A Diana veio para ganhar. Mas você já viu bem esta loira. É verdade. É explosiva. Disse, não há dúvida. Tu és tão loira como a roupa que tu vens da tua loja é verdadeira, pá. Isso é falso. Amor de Deus. Não, sou loira. De onde? Daqui para baixo. Oh, bacana. Amor de Deus. Então, a outra se calhar também era loira. A dar bocado. Não, eu pintei as raízes preto. Oh, mano. E vou falar mais que isto já me está a começar a irritar. Próximo concorrente. Tem um nome. Incrível. Eu sou DJ Rubens da Cruz. E vou trazer muito ritmo à casa. Mas está. Um homem com um nome decente. Qual? Da Cruz. Viram o que eu fiz aqui. Muito talentoso. A malta estava à espera de uma coisa e eu, pá, surpresa. Aliás, sabe o que é que também é uma surpresa? PÁ, eu posso esperar que o desenho... NEEEEEEE! É verdade, no próximo dia 30 de Setembro falamos disso no final do vídeo. Pá, Ruben tem o mesmo nome que eu, mas eu não sei quem é. Sou da Costa da Caparica. Sou DJ. É DJ, sim senhora, mas eu não sei quem é. Participar num reality show não é novidade para mim. Já participei num programa que era quinta há sete anos atrás. Participei na quinta, eu continuo sem saber quem é. Aliás, eu estou a ter tanta dificuldade em saber quem é que são estas pessoas que eu estou a sentir que estou a ver o Big Brother famosos. Próxima concorrente. Vem de Cascais e chama-se Cátia Basílio. O meu nome é Cátia Basílio, tenho 23 anos e sou de Cascais. Agora, o que é que a Cátia Basílio faz da vida? Trabalho numa discoteca no Estoril e também trabalho numa loja de roupa. É isso mesmo? Aliás, Cátia Basílio, tu estás a um passo do clichê de gaja boa que tropeça e fica a mamar num jogador da bola. Não desistas dos teus sonhos. Tu vais conseguir, Cátia. Em 2020, fui eleito a Miss Lisboa. Eu não vou sequer julgar a cena de eu achar que os concursos de Misses é uma cena que não faz sentido nenhum. Estamos a dizer, no fundo, qual é que é a gaja que fica melhor como decoração. Top. Mas imagina isto. Miss Universo, Miss Mundo, Miss Europa, Miss Portugal, Miss Lisboa. Se tu vais passar o terceiro nível, já não vale a pena usares isto que é no teu CV. O meu pai era evidente e por causa dele eu acredito que existe algo para além da morte. Não vou gozar. Não vou gozar. Tá? Até porque agora vocês deviam estar a pensar Ai, o Rubem vai rasgar porque ela disse isto. Não, não. Não, não. E vocês também não vão. Porque vocês, depois disto, também vão acreditar na vida depois da morte. Vejam só. Tá bem. Que susto! Pumba! Tantiana e Rubem não achavam que eles já estavam mortos? Claro que achavam. Também eu. E olha aqui. Voltaram. Porquê? Ninguém sabe. Ai. Rubem cuida da barbearia e eu cuido da nossa loja de roupa porque de moda ele não percebe nada. Ah, mais uma loja de roupa? Sim, senhora. Eu neste momento já não sei se estou a ver o Big Brother, estou a ver o Shark Tank edição Saldes da Bershka. Não é por nada. Tranquilo. Cada um tem o negócio que quiser. Eu acho que já começa a ficar um bocado repetitivo. Pensava que me tinha ido embora. Meu Deus! Como assim? Conseguiu o Nuno Mendesá, meu Deus! Isso é surpresa demais para mim! Ah, meu Deus, quando eu aguento eu vou me embora! Ai, que eu estou a ter um ataque cardíaco! Que surpresa tão boa! Vou falar em repetitivo, Nuno Mendesá. E não vai entrar sozinho. Vai entrar com a namorada. Eu. Ai, Zé. Esta mama, quando é muita, dá para mamar mais do que um. Oh, oh! Oh, oh! Próximo concorrente. Sou Miguel Vicente, tenho 28 anos. Vem do Algarve e chama-se Miguel Vicente. Gosto de uma rapariga educada? Partilho os mesmos ideais de vida do que eu? Eu sou um homem à antiga. Ah, bom! Finalmente, um homem à antiga. É isto que eu gosto. Eu até estava a ficar preocupado quando estava assim. Então, mas o que é que a produção está a fazer? Está aqui focada nas lojas de roupa? Está focada em ir buscar gajos que, por acaso, participaram em mil reality shows no último ano? E não estão preocupados em encontrar alguém para dar aquele cunho de machismo que o Big Brother nos tem vindo a dar nos últimos tempos? Eu sou um líder e, às vezes, emocionalmente impulsivo. Eu não quero cometer preta em mal porque eu acho que o Miguel é um gajo muito completo. Tão depressa ele diz que é um bom líder, como diz que é emocionalmente impulsivo. Miguel, se há coisa que nós gostamos de um líder, é isso mesmo. É que ele seja emocionalmente impulsivo. Que eu acho, ainda, que emocionalmente impulsivo é apenas uma forma como os portugueses de bem usam para descrever alguém que é uma besta do caralho. A próxima concorrente é a Catarina. Chamo-me Catarina Sobriano. Tenho 25 anos. Tem uma profissão muito peculiar. A profissão da Catarina é ajudar as pessoas a prepararem-se para fazer viagens. E sou formadora de viajantes. Ou seja, no fundo, a Catarina é o e-dreams. E ainda bem que eu há pouco tempo estava a tentar marcar uma viagem para Barcelona. Mano, pela Ryanair e não sei o quê, e de repente é tipo, ah, queres levar uma mala assim, oh, 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 fica mais caro. Ai, eu vou com a miúda. Então é tipo, olha, vocês podem ir separados. Não sei, querem ir juntos? Então tem de marcar. Mas isso paga-se mais. Quando eu dei por mim uma viagem que era tipo 300 paus, ok, porque é um fim de semana, estava a me custar quase o dobro. E eu, oh, oh, então, ah, ah. Talvez faz-me falta a Catarina. Obrigado, Catarina. Onde tu saíres, a gente fala. Sabem que é uma profissão estranha. Como é que será que a Catarina se meteu nesta aventura? E na altura tinha um namorado que me disse o seguinte, eu posso ir quando quiser, mas tu não, porque não tens dinheiro. Então o namorado disse, olha, se quiser eu posso viajar e tu não, porque não tens dinheiro. O que é que a Catarina faz? É que passado um ano eu estava de malas feitas, destino, Brasil. Trabalha, junta dinheiro e vai viajar. Catarina, se calhar não era bem sobre as viagens que o teu namorado estava a falar. Se calhar ele estava a dizer assim, olha, Catarina, arranja um trabalhinho, filha. Trabalhinho. Ganha algum, faz um pezinho de meia. Qualquer dia que és cheio daqui nem podes. Eu acho que é sensato. Vou trabalhar e depois estouro tudo numa viagem. E diz isto com orgulho. Quatro trabalhos em simultâneo, três meses no sudeste asiático. Se for o caso é com viagens, imagina que ela era um enólogo. Eu para hoje em dia ajudar as pessoas a perceber como é que se bebe um bom vinho. Quatro trabalhos e fiquei bêbada que nem um chugo durante o pé da tempo. E agora percebo muito vinho. Foi o que ela fez. Aí eu tive quatro trabalhos ao mesmo tempo. Até aí depois. Então depois estourei a guita toda no sul da Ásia. Faz sentido. Próximo concorrente, Diogo Marques. Sou Diogo Marques. Nasci e cresci com a minha avó. Atenção, eu já ouvi mães que fazem tudo pelos filhos. Agora uma mãe que tem o próprio neto pela filha. Eu nasci com a minha mãe. Eu por acaso também fui criado em parte pelos meus avós. Mas o nascer foi com a minha mãe. Nasci e cresci com a minha avó. Foi. Se calhar a mãe do Diogo estava a ver ocupada. Eu igual a mãe dele. A mãe dela. A avó deu e disse. Olha mãe. Pai, eu tenho de parir o teu neto. Mas não posso hoje à tarde. Tenho a minha consulta às 5. Podes vir cá tu. Se calhar fui por isso. Não venho à procura de uma namorada. Se entretanto eu parcelo uma coisa. Aí depois vê-se. É como eu. Às vezes também vou às compras. Não vou à procura de nada. Mas depois de vez em quando tropeço numa coisita gira e compro. Por exemplo. Comprei isto há pouco tempo. É um livro da Marvel. Com o Iron Man. Com o Spider-Man. Mas que Story and Art by Yu-Gi-Oh! Creator. Por acaso como gosto da Marvel e de Yu-Gi-Oh! Pronto. Isto que calhar não vos interessa para nada. Mas eu gostei de partilhar. Próxima concorrente. Mafalda Diamond. O meu nome é Mafalda Diamond e venho do Porto. Primeiro o nome. Não é por nada. Mas é assim. Se eu tivesse a ver um espetáculo no bar lá a siesta. Quem sabe sabe. Quem sabe sabe. E dissessem que vinha aí a Mafalda Diamond. Eu dizia. Faz todo o sentido. Irritam pessoas que se fazem de estúpidas. Ou seja, burrice estúpida. Sabem perfeitamente o que é que está a acontecer. Mas fingem que não. Primeiro Mafalda. Não é burrice. Se as pessoas se fazem de burras. É porque na verdade não são burras. Segundo. Se o que te irrita é a parte estúpida. O que te chateia não é a burrice estúpida. No máximo seria a estupidez burra. Porque o foco é a estupidez e não a burrice. Sinto que te perdi Mafalda. Pronto. Vamos falar de outra coisa que tu estejas mais dentro do controle. Meus amigos dizem que eu sou a rainha de chados. Com portugues extremamente parados. Olha. Lá está. Tudo a prender-se. Temos malta com loja. E temos malta que faz compras. E isto como Big Brother está uma merda. Como Moda Lisboa isto vai ser top. E vamos conhecer os últimos dois concorrentes. Sou a Joana Schreier. Sou o Ricardo Pereira. Mas quem é que quer isto? Algum deles ganhou? Não. Algum deles chegou à final? Não. Mas estão cá? Sim. Porquê? É. Olha. Mas ao menos é um casal calmo. Pá. Que nunca tiveram discussões. Discutir? Não. Quase nunca. Ah. Puxa. Ah. Pois é. Mas também atenção. Eu não quero estar aqui a dizer que. É. Um gajo quente no Big Brother sai. Ativa-se para lá novamente de cabeça. Eu não sei se é fácil ou se é difícil. Como é que é? Voltar a entrar no Big Brother vai ser bastante fácil. Ah. Claro que vai ser fácil. Acredito. Basta aquela chamadita para a produção. Não é? Oh. Oh. Nem sabes. Base. Base. É. Aquela malta toda que se inscreveu a pensar. Ih. Eu gostava mesmo de participar. Ah. Então. Não é preciso. Imaginem o que seria se isto fosse assim também no ensino superior. Malta toda a candidatar-se às vagas. Ah. E ficaste com a vaga? Não pá. Voltaram a chamar um gajo que se formou há 5 anos atrás. Mas bom. Malta. No fundo estes são os concorrentes desta edição do Big Brother. Há aqui algumas mudanças que foram feitas no jogo. Eles agora jogam em duplas. O que aconteceu a um acontece a outro. No fundo isto é daquelas cenas que é tipo. São pequenas alterações. Mudam as moscas e a cenita. Mas continua igual. Por isso é. Agora é ver o que é que vai acontecer. Temos pessoas conhecidas. Temos pessoas desconhecidas. Temos pessoas conhecidas que nós gostávamos que fossem desconhecidas. Há de tudo um pouco. Ruben. Vais continuar a fazer vídeos sobre o Big Brother? Não sei. Até o que é que tu sabes? Olha. Por exemplo. Eu sei que no próximo dia 30 de setembro tenho uma voz espada com 10. Sabe a bandeira. É verdade. Isso é o que interessa. Independentemente de estarem a ver o Big Brother ou não. Se não estão dentro da casa do Big Brother ou não há nenhum motivo para não virem. Por isso venham ver o meu espetáculo. Dia 30 de setembro são dois anos. Dois anos de Sá da Bandeira. Dois anos. É o quê? É o vigésimo espetáculo que eu faço nesta sala. Por isso venham. Vai ser fixo. Mulheres já estão à venda. Basta ir ao link que está na descrição. Ou aos locais habituais. CTT, FNAC, Vorten e isso tudo. E está feito. Eu agora vou-me embora. Está. Então vá malta. Vá logo. Vá logo. Vá logo. Vá logo. Vá logo. Vá logo. Vá logo.